Seis e trinta e sete agora, seis e trinta e sete, na Paraíba do meu Deus, seis e trinta e sete. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, panararararará. Alô, Gabigol, acorda, meu filho, acorda, doutor El, acorda, doutor Eron, bom dia, bom dia. Bom dia, amor, dia 28, tá chegando, eu falo já do dia 28, Arapuã e Band, Band Arapuã, Band TV e Band News FM, olha só, tá chegando, tá chegando, o melhor daqui com o melhor de lá vão se juntar. Olha só, dia 28, eu já tô com a roupa de ir, viu, já tô pronto, tô pronto, preparado. Dia 28, eu tava falando na entrevista com o Jair Maci Andrade, quando ele gravava uma entrevista sobre esse assunto, e eu falava, olha, daqui a alguns anos, daqui a dez, daqui a quinze anos, daqui a alguns anos, esse casamento vai ser um casamento que vai estar consolidado e já comemorando muitos anos. Quando eu falava, daqui a dez anos, nós estamos comemorando esse instante. E eu vou dizer, e eu vou contar, daqui a dez anos, se Deus quiser, eu vou falar, ó, sabe esse sucesso da Arapuã com o Band? Eu tava na inauguração, eu fiz parte da abertura, eu fiz parte da transição, porque eu não tenho dúvidas que são duas empresas com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. São duas empresas com as suas bases sólidas, que são bases familiares, que são bases de pessoas que apostam e que acreditam no trabalho, que acreditam na força das novas ideias, são pessoas que vivem literalmente isso, que vivem o jornalismo, o entretenimento, a política, que vivem fazer um bom jornalismo com um bom conteúdo. E essas pessoas e essas famílias, elas estão se unindo. É o melhor daqui com o melhor de lá. É a TV Arapuã em sua fase de crescimento, a emissora que mais cresce no Nordeste brasileiro, com a emissora que mais cresce no Brasil, ainda jovem TV Bandeirantes. Então, no próximo dia 28, esse grande encontro marcado, desse novo momento que está chegando, que está surgindo na nossa TV Paraibana. Eu conto mais detalhes em instantes, eu vou tomar um copo com água às 6h40, eu volto já. Alô, Bruno Pereira!